Tudo bom, continuando a game play do Honkai Starreel, temos uma leve atualização, que é a continuação, apesar do conteúdo já está no game foi liberado um novo evento, mudou o banner, veio um personagem muito forte, bem interessante de ser usado e temos uma mensagem, para iniciar a missão, e direcionar para o evento atual, que estamos tendo no game então primeiro, dá uma lida com calma na conversa, e agora vamos para o Coliseu, onde os lutadores, brincam um pouco vamos dizer assim, esse aqui é o evento, a aba dele, já deu para ver que temos bastante recompensa, aparentemente não é um evento pequeno, vai ter bastante desafio para completar, caramba, tem coisa para fazer em fio e temos diversos desafios, para ir completando em uma quantidade X de rodadas e bora lá, vamos ver o que dá para fazer aqui, como sempre vou tentar, pegar todas as recompensas do evento não quer dizer que vá conseguir, mais vamos tentar o que temos liberado, é esse primeiro desafio, amanhã libera o próximo, ai talvez vou fazendo um vídeo de cada, danada, é vídeo rápido mesmo é um efeito fixo, para esse primeiro desafio, e agora é hora de montar o time, temos 2 personagens de teste o 5 estrelas, que é o Argent, e também o Luka, vou levar os 2, ambos são físicos, e não tenho outro personagem de físico para bater bem na fraqueza dos inimigos, acho que é melhorar Ho Ho aqui vou com esse time aqui, e vamos tentar terminar antes de 6 rodadas, isso tudo é estratégia, você vai ter que combar a mecânica dos personagens, pelo menos de teste, já é suficiente, mais os bônus que você vai pegando no desafio até terminar ele beleza, mais um, ai é especial, e também, o golpe dela extra, estou tranquilo ai, certo, agora, carregou o 180 dele, dá o especial mais forte, pronto, ai garoto, agora é só finalizar primeira rodada, conseguimos economizar bastante coisa ai, agora eu vou pela energia, não vou pela ação ai o critério é seu, o time também é seu, eu vou pela energia, por que tenho uma tática melhor para gerenciar focado no argente nessa primeira rodada aqui, por que, se quebrar a defesa de um inimigo, vai carregar o 180 dele que é o 180 de energia, para ele dar o segundo especial lá, dei um especial, quebrou a defesa, já dou outro na sequencia se eu tivesse, medido um pouco melhor ali, teria dado 3 especial agora, mais tá bom, não reclamo não eu não vou carregar o ataque extra dela, eu vou atacar normal, para dar o especial com a gente olha o dano que já causamos, ai é matar o cara aqui, por que esse é o golpe mais forte do Luka, beleza isso, ai usa tudo agora, para eliminar o segundo guarda ali, é tudo na base da estratégia, não quer dizer que eu tenho um time muito forte nada a ver, é estratégia, tem que olhar ali, toma o especial já, estou focado no argente, por que é ele que vai fazer a diferença no combate agora vamos para o ultimo desafio, vou deixar a guarda dos inimigos baixa, é melhor e agora, estamos no terceiro ciclo, podemos usar até mais 3, para receber a recompensa, vamos tentar usar menos vai quebrar a guarda de 1 pai, ele vai dar um especial, e vai enfiar outro na sequencia, mais primeiro eu vou segurar esse especial, por que ele não vai quebrar a guarda de um dos 2, vou reduzir ela primeiro para facilitar, ele vai dar um especial, e vai dar outro na sequencia, carregou, toma, por que ele vai carregar e dar o segundo especial já vai quebrar a guarda de outro, mais um, agora vou quebrar a guarda do vermelho, outro especial carregado, carai deu tudo certo aqui, meu Deus do Céu ae garoto danada, eu não vou nela não, ela está com vida baixa, acho que é melhor o Luka finalizar o outro, agora acabou é isso ai, beleza, 4 ciclos, 4 rodadas de boa, conseguimos, no primeiro desafio, obter todas todas as recompensas, que precisamos fechar até 6 rodadas, claro que tentei algumas vezes, para ver qual era a mecânica, primeiro bolar uma estratégia e é isso ai, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima